Olá, sejam bem-vindos. Agora, as capacitações da Degas contam com um certificado digital. Para ter acesso, é simples. Faça sua pré-inscrição no site tele.saude.pe.gov.br. Clique no banner e você será submetido ao formulário de inscrição. Então, preencha suas informações pessoais, bem como o local de onde você está assistindo o evento. Você pode assistir do auditório da Secretaria de Saúde, de alguma das 12 GERES, ou hospitais que tenham ponto de videoconferência instalado. Preenchendo essas informações, clique em Enviar o Formulário e você receberá a confirmação de inscrição. Importante! Caso você não possa comparecer ao evento, cancele no e-mail informado no formulário. Em até 48 horas após o evento, você receberá um e-mail do acesso da plataforma de telesaúde. Seu CPF e uma senha que deverá ser trocada assim que você fizer o primeiro acesso. Ao clicar na plataforma e acessar o evento, preencha suas informações pessoais recebidas neste e-mail. E imediatamente, ele vai solicitar que você troque a sua senha por uma senha de sua escolha. Coloque a senha recebida no e-mail e troque essa senha por alguma senha da sua escolha. Essa senha deve ter no mínimo 8 caracteres. Pronto! Agora você já tem acesso à plataforma de teleeducação. E todos os cursos que você assistir referentes à capacitação da Degas, você pode ter o certificado emitido. É só clicar na página inicial e no banner da capacitação Degas. Importante! Essa capacitação só estará disponível para aquelas pessoas que no dia do evento preencherem a ata física. Seja no auditório da SES, algum hospital ou em alguma das geras disponíveis. Só estará disponível para aqueles que preencherem a ata do evento. Se você preencheu a ata, no dia do evento, estará disponível para você o título da capacitação, o certificado digital e algum material que tenha sido utilizado na aula para consulta posterior. Lembre-se que é preciso fazer uma breve avaliação de satisfação. Queremos saber o que você achou da capacitação, o que você achou do evento. Até lá!